1, 2, 3... Girou, rodou, rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serve de legal Tiver sofrido não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serve de legal Tiver sofrido não é bom É sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Valeu!